A acidente, carro e poste, Diogo. O acidente aconteceu, aliás, carro e árvore, na rua Amendoizeiro, no Jardim Leonor, Zona Oeste de Londrina, quando um Ford K, que era conduzido por Renan Almeida, ele perdeu, diz que deu um mau súbito, Diogo, perdeu os sentidos, teve um mau súbito, veio abater no poste. O do acidente ficou ferida a Monique Moraes de Almeida, 27 anos, ferimentos médios, né? Socorriços do Seat, no local, o motorista não quis gravar a entrevista, estava bastante abalado, evidentemente, né, Diogo? E teve um mau súbito, apagou, o acidente aconteceu. Monique Moraes foi encaminhada ao hospital, graças a Deus, também, sem risco.